Você está no casamento do Ayrton e da Cleo. Aqui está o Ayrton, sozinho. Qual dessas garotas é sua futura esposa? É esta! Veja o nome dela na pulseira, Cleo. Três garotas estão brigando por uma boneca que pertence a uma delas. Mas cada uma das três diz que é dela. Quem você acha que é a verdadeira dona do brinquedo? Deve ser esta. Veja, elas têm roupa combinando. É Halloween e algumas pessoas se vestiram de fantasmas. Mas há um fantasma real entre elas. Quem você acha que é? Veja, esta pessoa não tem sombra. Três amigos foram acampar. Dois deles são pessoas reais e um é um robô. Dê uma olhada na imagem e diga quem você acha que é o robô. Deve ser este cara. Dê uma olhada nas pegadas que cada um deixou. As marcas deles são na verdade de rodas, o que não é muito comum para um humano. A Amanda e a mãe dela estão participando de um game show. É a rodada final e a tarefa da garota é descobrir qual dessas duas mulheres é a mãe dela. Ambas estão usando máscaras. Então a Amanda não pode ver seus rostos. Você pode ajudá-la? Preste atenção à cor do cabelo das mulheres. Amanda é ruiva. Essa mulher também tem cabelo ruivo. Então aposto que é a mãe dela. De qualquer forma, a garota deve saber a cor do cabelo da mãe. Então ela está segura aqui. A polícia local recebeu informações de que sua pequena cidade havia sido invadida. Os policiais começaram a investigar pedindo carteiras de identidade das pessoas. Vou mostrar as identidades uma a uma e você deve decidir quem parece suspeito. Por exemplo, este. Qual é o seu veredito? Veja o ano de nascimento desse cara. Não, definitivamente não é uma identidade real. Aqui está outra. O que você pode dizer sobre esta garota? Veja o local de residência dela. É apenas o nome de algum lugar. Não há menção a um estado ou país. Não, essa pessoa é suspeita. A próxima pessoa é esta jovem. E aqui está a carteira de identidade dela. Você vê algo suspeito? Ela me parece bem. Eu a deixaria ir. Aqui está outro documento. O que acha? Desta vez, preste atenção na foto. Todas as fotos de documentos devem ter um fundo branco. Esta não é uma carteira de identificação emitida oficialmente. Então, eu diria que ele é suspeito. Aqui está o último desta série. O que me diz? Há alguma coisa com a qual devemos nos preocupar? Não, aqui está tudo bem. Deixe o cara ir. Uma mulher rica, a Roberta, procurava uma pessoa para limpar sua casa toda semana. Ela entrevistou três candidatos e perguntou por que eles queriam emprego. Amélia disse que precisava de dinheiro para viajar para outro estado durante o verão com seus amigos. O Carlos falou que sua mãe o obrigou a fazer algo no verão para que ele não jogasse videogame o dia todo. E a Daniela afirmou que estava totalmente falida e precisava de dinheiro para sobreviver. Quando eles saíram, a Roberta viu que seu colar de diamantes havia sumido. Ela adivinhou que um dos candidatos a havia roubado. Então, o chamou novamente. Dê uma olhada neles e descubra quem é o ladrão. É a Daniela. Ela disse que estava quebrada. E da última vez que esteve lá, estava vestindo roupas velhas. Mas olhe para a garota agora. Roupas novas, brincos de ouro e um iPhone. Ela deve ter roubado o colar e vendido. Em um dia de inverno, com muita neve, a polícia recebeu uma ligação informando que uma das casas do bairro havia sido assaltada. Um detetive visitou as pessoas que moravam lá, mas todas disseram que ficaram em casa por causa do clima. Ainda assim, o detetive descobriu quem estava mentindo. Essa pessoa se tornou o principal suspeito. Quem? Deve ser quem vive nesta casa. O suspeito disse que estava em casa, mas obviamente estacionou o carro depois que a neve já tinha se acumulado na calçada. Então, o veículo ficou fora por um tempo. Por que ele mentiria? Outro dia, outro crime. O Sérgio, um empresário, foi roubado. Ele disse que o cofre pesado, cheio de dinheiro que tinha no quarto, sumiu, mas estava preocupado em mostrar provas de que o possuía. Ainda assim, um detetive disse que acreditou no homem e pediu detalhes. Como o detetive sabia que o empresário não era um mentiroso? Veja, há marcas no chão. Algo realmente pesado estava de fato parado ali por um longo tempo, que estava amordaçado e amarrado a uma cadeira. Quando solto, o cara exclamou. Dois homens invadiram meu escritório, me amarraram e levaram todo o dinheiro do meu cofre. Felizmente, minhas mãos estavam livres. Consegui escrever este bilhete e jogá-lo junto com a chave pela janela. O Michael não acreditou no homem e chamou a polícia. Por quê? O envelope estava lacrado. Como o homem conseguiria fazer isso se estava amordaçado? Ele não pode ser atirado, mas pode ser pego. As pessoas estão sempre procurando maneiras de se livrar dele. O que é? O resfriado. Dois times estavam jogando futebol um contra o outro. Cada equipe marcou dois gols no total. E ainda assim, não deu empate. Um time venceu e o outro perdeu. Como pode? Uma das equipes marcou um gol contra. Eric, um jovem blogueiro muito popular, escreveu seu primeiro livro, que foi um grande sucesso. Ele estava se preparando para sua primeira sessão de autógrafos. E muito animado e nervoso. Então fez uma pausa para acalmar seus nervos em um canto tranquilo. Mas até às seis da tarde, quando o evento deveria começar, o Eric não estava em lugar nenhum. Em dez minutos, um segurança o encontrou caído no chão do banheiro. Alguém bateu na cabeça do escritor. A polícia tinha três suspeitos. A Ângela, agente dele, disse que estava resolvendo alguns problemas organizacionais urgentes. Francisco, um dos fãs, falou que era um grande apaixonado pelos livros do Eric havia anos, e que não faria nada para prejudicar o ídolo. E o Patrick, segurança, afirmou que estava fazendo seu trabalho mantendo os fãs longe da entrada. Quem bateu no Eric? Foi o Francisco. Este era o primeiro livro do Eric. Então o cara não tinha como estar lendo os livros dele há anos. Olhe atentamente para estes caras. Qual é o falso bombeiro? É o cara da direita. Ele não está usando capacete e não tem uma mochila especial. Além disso, as calças dele não fazem parte do uniforme. Você tem três xícaras vazias e dez cubos de açúcar. E precisa distribuir esses cubos entre as xícaras, de modo que cada uma delas fique com o número ímpar deles. Coloque três cubos de açúcar na primeira xícara e três na segunda. Depois disso, coloque os quatro cubos restantes e a segunda xícara na de número três. Agora, a primeira tem três cubos e a segunda também três. Já a terceira contém sete cubos de açúcar, quatro próprios e três da segunda xícara. Duas colegas de quarto, a Débora e a Raquel, estavam voltando para casa depois de fazerem suas compras semanais. A Débora não parava de reclamar do peso das sacolas. Então, a Raquel lhe disse. Não entendo por que você está chateada. Se você me desse uma das suas, eu teria duas vezes mais sacolas do que você. E se eu lhe desse uma das minhas, teríamos o mesmo número de sacolas. Quantas sacolas as meninas carregavam? A Raquel carregava sete sacolas, enquanto a Débora levava apenas cinco. O João, assistente do detetive Oliveira, estava atrasado para o trabalho. Ao chegar, contou ao chefe a seguinte história. Eu estava dirigindo na rodovia quando vi um homem inconsciente caído do lado esquerdo. Eu o peguei e o levei para o hospital mais próximo. Finalmente, o cara voltou a si. Ele me disse que tinha sido expulso do veículo em movimento. A bolsa, com todo o dinheiro e documentos dele, foi deixada dentro. Mas o detetive Oliveira disse que o homem estava mentindo. Como ele descobriu isso? Se o homem realmente tivesse sido empurrado para fora do carro, ele estaria caído do lado direito da estrada, não do lado esquerdo. O Caio estava morrendo de fome. Então, encontrou um simpático restaurante que servia hambúrgueres e comprou um. Depois que a garçonete trouxe seu pedido, o cara foi ao banheiro para lavar as mãos. Mas quando voltou, seu lanche tinha desaparecido. Ele olhou ao redor da lanchonete e entendeu quem havia afanado seu almoço. Você consegue descobrir? Foi a jovem que tem um cachorro sentado nos pés dela e está farejando o ar. Se ela estivesse apenas tomando café, que é o que está fingindo fazer, o cachorro não estaria tão interessado nela. A Mari estava passeando pelo parque quando avistou um cachorro faminto. A mulher decidiu compartilhar seu lanche com o animal. Infelizmente, havia um riacho entre ela e o vira-lata. A Mari se agachou para atrair a atenção do doguinho e lhe mostrou a comida. Em um piscar de olhos, ela estava ao lado dela. Não havia ponte sobre o riacho e, ainda assim, o cachorro não estava molhado. Como isso foi possível? Acontece que é inverno e o riacho estava congelado. Um rico empresário desapareceu do escritório dele. A única coisa que deixou para trás foi um bilhete com os números 6, 4, 9, 10 e 11 e um calendário. A polícia tem cinco suspeitos. O Jaime, o Marcos, a Carol, o Jason e a Laura. Quem sabe alguma coisa... A Rebeca trabalha em uma grande empresa internacional. Um dia, quando ela voltou para o escritório depois do almoço, encontrou seus colegas extremamente agitados. Eles correram para lhe contar que alguém bateu no gerente do RH uma hora antes. A polícia tem três suspeitos. A Laura estava na empresa para uma entrevista. Ela disse que ficou um pouco irritada com o gerente do RH. Afinal, ele a fez esperar um tempão. Só a atendeu bem depois da hora marcada. A moça ficou lá fora, na chuva, e provavelmente pegou um resfriado. E mesmo assim, disse a moça, eu jamais bateria nele. E nem conseguiria. Sou muito fraca para isso. O Gustavo, que trabalha no departamento de marketing, afirmou que não viu o gerente do RH desde que chegou para trabalhar. Ele estava em uma reunião que só acabou na hora do almoço. O Jonas, do departamento de pesquisa e desenvolvimento, garantiu para a polícia que foi de bicicleta até a cafeteria para pegar seu caputino e que havia acabado de chegar. Quem acertou o gerente do RH? Foi o Jonas. A bicicleta e as roupas dele estão secas e limpas. Como isso é possível se está chovendo lá fora? O João está participando de um desafio. Ele chegou à última fase, que é em um deserto. Se conseguir passar, ganhará um milhão de reais. Para isso, precisa tirar uma chave de um dos quatro vasos. Em cima do primeiro tem uma tigela com ácido forte. O segundo está coberto por uma tigela de aranhas venenosas. Dentro da vasilha do terceiro vaso, há fogo soltando labaredas. E uma serpente está enrolada na que cobre o quarto. O João não pode deixar os vasos caírem, nem virá-los de cabeça para baixo. Qual deles o rapaz deve escolher? O terceiro está coberto por uma tigela de aranhas venenosas. O terceiro está coberto por uma tigela de aranhas venenosas. O terceiro está coberto por uma tigela de aranhas venenosas. O terceiro, ele pode apagar o fogo usando areia e pegar a chave. O Júlio é dono de uma pequena empresa de TI. O Luiz é seu funcionário. Um cara excepcionalmente talentoso, mas esquecido. E o pior, parece não ter muito juízo. Coisas tipo viajar do nada, sem avisar ninguém, são comuns para esse gênio. Geralmente o chefe faz vista grossa para os defeitos do Luiz, mas desta vez uma reunião importante de negócios está prestes a começar. O Júlio precisa dos dados que o Luiz preparou, mas não consegue encontrá-lo em lugar algum. Ele não atende o telefone, então ninguém consegue localizá-lo. Uma hora antes da reunião começar, o Júlio resolve não esperar mais. Ele liga o computador do Luiz, mas a máquina está protegida por uma senha. O homem tenta algumas combinações aleatórias de letras e números, mas claro, não dá certo. De repente, uma pequena janela aparece na tela. Lá, o Júlio vê um enigma. 1-88 Depois de ficar intrigado por um tempo, o homem digita um número na janela e vê a tela inicial se abrir. O computador está destravado. O que o Júlio escreveu? 1-88 A resposta para esta pista matemática é 200. Por estar partido ao meio, o número 1-88 se transformou em dois números 100, cuja soma dá 200. Mas, infelizmente, não é tão simples assim. A pasta com os dados que ele precisa também está protegida por senha. Quando clicar nela, vê o seguinte. Escreva todos os números ao contrário. Hum, parece uma tarefa impossível, não? Ainda bem que o Júlio sabe como o cérebro do Luiz funciona. E não leva muito tempo para digitar a resposta correta para, finalmente, pegar as informações que precisa. Qual é a senha? Aí está ela! É a frase Todos os números! Escrita de trás para frente. A Camila morria de medo de cachorros. Um dia ela estava caminhando pelo parque quando viu um cão enorme sentado perto do banco. Ele parecia bravo. A coleira presa ao pescoço dele tinha um metro de comprimento. A Camila pensou que seria seguro passar, desde que deixasse um espaço de dois metros entre ela e o animal. Mas, mesmo estando com coleira, o cachorro conseguiu mordê-la. Como? A coleira não estava presa a nada. A empresa do Davi desenvolve novos aplicativos para smartphones. Agora, ele está à procura de um novo designer e recebeu centenas de currículos, mas escolheu apenas três candidatos. O currículo da Angela diz A Ellen escreveu em seu currículo que tem 26 anos e 4 de experiência. Eu sou a pessoa que você procura, pois já criei muitos stories de TikTok que se tornaram virais. E o currículo do Eurico diz que ele tem 28 anos, com 7 de experiência, e que já desenhou um monte de apps. E trabalha no Google desde que a empresa foi lançada. O Davi só pode contratar uma pessoa, mas vai ser difícil escolher, pois só um dos candidatos não mentiu em seu currículo. Quem? O Eurico tem só 7 anos de experiência, mas o Google foi oficialmente lançado em 1998. Não existem stories no TikTok, então a Ellen não criou os tais virais. Assim, o Davi contratou a Angela. Embora ela não tenha tanta experiência de trabalho, é honesta e tem um bom portfólio. O Kleber, segurança de um parque de diversões, encontra um menino sentado perto de uma montanha-russa. O garoto diz que seu nome é Nico. Ele não sabe onde seu pai está. O Kleber leva o Nico para sua sala e faz um anúncio no microfone. Pouco depois, dois homens aparecem na porta. O primeiro diz, a gente estava na cafeteria, mas depois de comer o hambúrguer, passei mal e fiquei 20 minutos dentro do banheiro. Quando saí, o Nico já não estava por perto. Fiquei muito preocupado. O outro homem o interrompeu, dizendo, andamos na montanha-russa juntos. Depois eu falei para o Nico esperar lá, pois eu ia comprar cachorros quentes para a gente. Qual deles é o pai do Nico? O 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 Nico é pequeno demais para andar de montanha-russa, o que indica que o segundo homem está mentindo. O pai do menino se intoxicou mesmo com o lanche. O Arthur se apaixonou perdidamente por uma linda jovem, a Elisa. Ele tentava ficar o tempo todo perto dela, comprava presentes caros e flores para sua amada e levava aos melhores restaurantes e os dois faziam viagens de iate. Eles deram uma volta ao mundo, se hospedaram em hotéis famosos e compraram roupas de grife. Em menos de um ano, o Arthur ficou milionário. Como isso é possível? Bem antes de conhecer a Elisa, ele era bilionário. O Carlos tinha uma empresa bem-sucedida que estava crescendo rápido, mas aí seu principal investidor decretou falência. O rapaz ficou desesperado e foi visitar seu melhor amigo, Joaquim, dono de uma cafeteria. Anime-se! O amigo exclamou. Tem um empresário rico que vem comer aqui quase todos os dias. Ele está aí hoje. O cara é misterioso e não tem nenhuma rede social. Poucas pessoas sabem da riqueza dele, mas eu sei. Vai lá e se apresente! Disse ele, apontando para uma parte mais reservada da cafeteria. O Carlos foi até lá e viu três homens. Oh-oh! Ele havia esquecido de perguntar qual deles era o empreendedor rico. Sem saída, olhou com atenção para os três caras e rapidinho descobriu quem estava procurando. Não é o do meio. Ele tem uma mochila que a gente encontra nos camelôs. O da direita poderia ser rico, mas está gravando um story no Instagram. De acordo com Joaquim, o empresário não era adepto a redes sociais. Isso quer dizer que o homem que o Carlos precisa está à esquerda. O Carlos estava certo. O cara era um bilionário e ficou impressionado com o negócio dele. Mas antes de assinar os papéis, exigiu uma condição. O Carlos deveria provar que estava preparado para qualquer tipo de situação estressante. O homem não teve outra escolha se não topar o desafio. Depois disso, o Carlos foi levado para uma casa distante e deixado lá, sozinho. Ele foi trancado em uma sala grande, sem janelas e com três portas. De repente, o teto começou a descer. Ao mesmo tempo, a sala começou a se encher de água. O Carlos sabia que atrás da primeira porta havia um redemoinho que o levaria para debaixo da terra rapidinho. A segunda escondia um monte de piranhas e atrás da terceira havia um poço profundo com lanças afiadas no fundo. Qual porta o Carlos deve escolher para salvar sua vida? O homem escolheu a terceira porta. Assim que o poço se encheu de água, ele nadou sobre as lanças e escapou com sucesso da armadilha. Quando voltou para o escritório, o bilionário já havia assinado o contrato. Emily ganhou na loteria e agora é a hora de escolher o prêmio. Há três opções, uma Ferrari novinha em folha, uma bolsa da Gucci ou um par de sapatos Jimmy Too. Observe as imagens com atenção e diga qual dos prêmios ela deve escolher. Se eu fosse ela, pegaria a bolsa. Os logotipos da Ferrari e do Jimmy Too estão errados. Então, o carro e os sapatos devem ser falsos. A Gisele se perdeu na floresta. De novo! Desta vez, ela não demorou muito a encontrar a velha casa da bruxa. Ao entrar, acariciou o gato e perguntou se a bruxa poderia ajudá-la a sair da floresta. De novo! A mulher topou, mas é isso mesmo, só se a garota resolvesse seu enigma. Se conseguisse, voltaria pra casa. Mas se errasse, ficaria com a feiticeira e o gato para sempre. Sem escolha, a Gisele topou. Então, a bruxa lhe deu três palitos e pediu para transformá-los em seis sem quebrar nenhum. Ufa! Isso foi moleza pra garota. Como será que ela conseguiu? Precisamos exatamente de três palitos para formar o número seis em algarismos romanos. Assim! Observe estas duas mulheres indo para uma ópera. Qual delas é modelo de uma marca popular? As duas estão usando bolsas Louis Vuitton, mas olhe só para os logos. O da direita está errado, então a bolsa deve ser falsa. Isso significa que a mulher da esquerda é a cara da marca. Duas famílias vão fazer uma viagem de férias. Qual dos casais tem uma filha? Observe as malas deles. O casal da esquerda tem duas malas, mas o da direita é três. Essa mala a mais deve ser da filha, que provavelmente saiu para comprar alguma coisa. Agora vamos para a Noruega. Após o feriado de Natal, duas irmãs gêmeas, a Alice e a Aline, foram visitar a mãe. Porém, uma delas tem um namorado tailandês e foi visitá-lo antes de ir para a casa da mãe. Você sabe dizer qual? A Noruega é um país frio que fica no norte. Outra coisa, é inverno, mas ao contrário de sua irmã gêmea, Alice está bronzeada. Isso porque, provavelmente, ela acabou de passar o feriado em um país quente, tipo na Tailândia, na casa de seu namorado. Então, deve ser ela. Um químico descobriu um novo elemento. Três dias depois, ele sumiu. O Benício, seu estagiário, ficou responsável por terminar o trabalho do cientista. Mas todos os dados estão no computador do químico e o Benício não sabe a senha. Ele só sabe que a combinação é o nome da filha do cientista, coisa que o cara jamais mencionou. Por sorte, o rapaz tem uma pista. E aí, qual será o nome da garota? O pai dela é um químico, então a pista só pode ser alguma coisa relacionada à química. Que tal a tabela periódica? O nono elemento é flúor, representado pela letra F. O de número 53 é o iodo, que tem a letra I. Depois, temos o oitavo elemento, que é o oxigênio, com a letra O. E o décimo primeiro é o sódio, representado por N.A. Então, o nome da filha é Fiona e essa é a senha. O Sérgio e a Mônica estão passeando no parque com três meninas, a Ana, a Kátia e a Selma. Duas delas são suas sobrinhas e a outra é a filha deles. Você consegue dizer qual das garotas é a filha? A filha é a Kátia. Veja, o casal tem olhos azuis, então os olhos da filha deles só pode ser da mesma cor. E a Kátia é a única delas que tem olhos claros. Três jovens, a Sandra, a Regina e a Tereza, foram a uma festa particular dizendo que eram modelos mundialmente famosas. Porém, duas delas estavam mentindo. Você consegue adivinhar qual disse a verdade e é de fato uma top model internacional? A modelo deve estar usando uma bolsa de grife de verdade, não uma réplica. Veja, os logos das bolsas Dolce e Gabbana da Regina e da Tereza estão errados, então elas devem estar mentindo. Parece que a única modelo por aqui é mesmo a Sandra. O Gabriel avistou uma linda jovem no parque e se aproximou para conhecê-la. Eles passaram horas conversando e, entre outras coisas, soube que ela era professora de música e que tinha três irmãos e uma sobrinha. O Gabriel a convidou para sair, mas a garota disse que só aceitaria o convite se ele adivinhasse o nome da sobrinha. O rapaz disse que aquilo era impossível e pediu uma dica. A jovem disse apenas duas palavras, três e seis. Ajude o Gabriel adivinhar o nome da garota. Lembra que ela é professora de música? Então a pista deve ter alguma coisa relacionada a isso. Vamos relembrar as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. A terceira é mi e a sexta é lá. Se juntarmos as duas, teremos Mila. Esse deve ser o nome da sobrinha da jovem. Uhul! Teremos um encontro! Após as férias, todos os alunos voltaram para a escola. Quatro amigos começaram a conversar sobre o que fizeram naquele verão. Parece que todos viajaram. Ariana disse que foi com sua família para a Moldávia para visitar a avó. O Arthur contou que ele e sua namorada passaram dois meses na Venezuela. O João falou que foi a Nárnia e a Kelly afirmou que passou por vários países asiáticos. O fato é que um desses jovens passou as férias inteiras em casa. Qual será, hein? É o João! Nárnia é um lugar fictício. Ele provavelmente maratonou as séries todas no verão. Ao abrir os olhos, o Adão viu que estava em uma masmorra. E o pior, ele não se lembrava de como tinha ido parar ali. Mas isso não interessava. À sua frente havia três baús. Um estava cheio de moedas de ouro. O outro tinha moedas de prata. E o terceiro estava repleto de diamantes. Ele poderia levar qualquer um dos baús. Porém, lá fora, há um vampiro à espera. O que o Adão deve fazer? Ele deve pegar o baú com as moedas de prata. Os vampiros têm medo desse material. Então, só assim, o cara conseguirá sair ileso da masmorra. A Carmen ligou para a polícia dizendo que alguém havia arrombado sua casa e roubado o relógio de ouro do avô. O detetive Carlos assumiu o caso e interrogou a mulher. A Carmen disse que estava aspirando o chão do andar de cima quando ouviu um arranhão na porta seguido de passos. Ela ficou com medo então não desceu até o ladrão ir embora. Quando isso finalmente aconteceu deu falta do relógio. O detetive Carlos se recusou a iniciar as investigações e disse que a mulher estava mentindo. Por quê? Ela disse que estava aspirando o chão quando ouviu o barulho. Isso seria impossível pois o equipamento faz um barulhão danado. A Carmen não ouviria nada. O que há de errado com esta imagem? Eles estão jogando basquete com uma bola de futebol. O Lucas caiu da bicicleta e perdeu a memória. Olhe para a imagem com atenção e ajude-o a descobrir quem é o verdadeiro pai dele. Embora o Lucas tenha o mesmo penteado do segundo homem e a mesma roupa do primeiro o pai verdadeiro é o terceiro. Eles têm sardas e cor de cabelo semelhantes. Quem não trabalha como professora de artes? A primeira moça tem tinta na roupa. A segunda está usando lindas pulseiras artesanais e carrega uma grande sacola com materiais de arte. a terceira usa salto alto e jaleco branco e a quarta está de tênis e tem uma faixa de cabelo. A terceira mulher não tem nada a ver com artes. Se você olhar de perto verá que o jaleco branco é de médico. O Jaime e a Sarah estão relaxando em um resort de luxo depois de uma cansativa conferência de negócios. Mas algo está errado. O que é? A água na piscina está congelada. E o que há de errado com esta imagem? Ao contrário do reflexo, a mulher não está usando nenhum colar. Vamos verificar qual é o seu poder mágico. Não se esqueça de anotar sua pontuação. A. Qual é a sua hora favorita do dia? Manhã? Fim de tarde? Noite? Tarde? Não sei. B. Que superpoder você preferiria ter? Teletransporte? Supervelocidade? Telepatia? Superforça? Visão de raios-x? D. Parabéns! Você conseguiu agora! Mas com o superpoder vem uma grande responsabilidade. Como você vai usá-lo? Casar com a minha paixão? Governar o planeta? Ficar rico? Virar um eremita no deserto? Salvar pessoas? A. 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 D. Como você se relaciona com outras pessoas? Sou respeitoso e neutro. Não consigo imaginar minha vida sem meus amigos. Não gosto de outras pessoas. Sou um pouco introvertido. Gosto da companhia de outras pessoas. A. 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 F. Um mágico precisa de um cristal. Escolha o seu preferido. Rubi vermelho. Ametista roxa. Diamante branco. Opala arco-íris. Ágata negra. G. Qual é a sua fonte de inspiração? Amor. Competição. Arte. Natureza. Jogos. H. Qual frase diz mais sobre você? Quero ser popular. Sou muito inteligente. Fico longe de drama. Quero que todos sejam felizes. Farei de tudo pra vencer. Agora, conte seus pontos e descubra qual o seu poder mágico. 8 a 14 pontos. Telecinesia. A capacidade de mover e manipular objetos. 15 a 20 pontos. A magia dos elementos. Você consegue controlar o fogo, a água, o ar e a terra. 21 a 26 pontos. Magia do amor. Você tem a capacidade de formar casais que combinam perfeitamente. 27 a 33 pontos. Hipnose. Você consegue criar ilusões muito convincentes. 34 a 40 pontos. Cura. Sua energia cura corpos e corações. Olhe pra imagem com atenção. Você consegue ver um carro que veio de uma época diferente? Olha a imagem. O que você acha que está acontecendo? Quem está mentindo? Se escolheu a opção A, provavelmente você é uma pessoa muito independente. Prefere não pedir ajuda pra outras pessoas, mesmo quando precisa. E se você optou pela B, sua família é a coisa mais importante. Você escolhe cuidar dos outros, mesmo que eles estejam errados. A Gisele foi a um restaurante com seu noivo, o Marcos. Logo depois que terminaram a deliciosa refeição, ele se sentiu mal. A garota chamou a ambulância e a polícia. O detetive interrogou os funcionários do restaurante. A garçonete diz que não havia tocado na comida. Ela apenas anotou o pedido e passou para o chefe. A lavadora de pratos falou que sempre lavava bem os pratos com sabão de alta qualidade. O chefe afirmou que preparou a refeição de acordo com o pedido. Quem está mentindo? O chefe. Dê uma olhada no armário e na tatuagem dele. Ele é o ex-namorado da Gisele e envenenou Marcos por ciúme. O William trabalhava em uma cafeteria. Um dia sua esposa Diana foi visitá-lo. Qual destas clientes é ela? O William é casado com a mulher da direita. Eles têm tatuagens semelhantes no pescoço. As outras garotas são clientes aleatórias que por acaso têm um nome parecido. O Gabriel e sua filha Maria foram dar uma caminhada depois de passarem um ano separados. Olhe atentamente para essas seis pessoas. Qual dupla é formada por pai e filha? Você está certo! O cientista maluco Fred acidentalmente ressuscitou uma múmia que escapou do museu. Seguindo sua criação, o cara correu para o parque. Olhe para esta imagem. Você pode ajudar Fred a encontrar a fugitiva? Está ali, atrás da barraca de sorvete. O Jorge sonha em ter um relacionamento. Então ele baixou um aplicativo de namoro. Três garotas chamaram sua atenção. A Lílian é uma artista que adora cozinhar e viajar. Ela tem um gato fofo. A Jane é professora de yoga e entusiasta vegana. Ela tem medo de altura e adora filmes antigos. A Nancy é professora. Ela adora ler e dançar e muitas vezes faz caminhadas com os amigos. Qual perfil é falso? É o da Jane. Se ela tem medo de altura, por que está sentada no telhado em uma de suas fotos? Ok, me escute com atenção, amigão. O negócio é o seguinte. Primeiro, para roubar o diamante você precisa ir para uma ilha remota. Ela não existe em nenhum mapa. E a entrada de pessoas comuns é proibida lá. O diamante está no centro desse lugar, dentro de um depósito bem protegido no subsolo. É impossível chegar ali pela entrada principal. Mas você é um cara de sorte. Tem uma prisão secreta na ilha. E pode entrar lá como detento. Depois fugir através de um túnel subterrâneo. É exatamente esse túnel que o levará para dentro do depósito. Depois, é preciso procurar o diamante. Você terá pouquíssimo tempo para a operação toda. Quando tiver acabado, um barco estará à sua espera na parte sul da ilha. Faça tudo certinho e siga o plano para não ter problemas. Entendeu? Beleza. Então, vamos lá. Você e outros prisioneiros entram em um helicóptero e voam para a ilha. Você está algemado. Em determinado momento, o helicóptero começa a balançar. O piloto diz que vocês estão caindo. Ele põe um paraquedas e salta. Dê uma olhada à sua volta e decida o que fazer agora. Rápido! Você vê as chaves de suas algemas penduradas perto da cabine. As pega e liberta as próprias mãos. Os detentos lhe pedem para soltá-los também. Mas tome cuidado. Esses caras são perigosos. Os três dizem saber pilotar o helicóptero. Mas em qual deles você deve acreditar? Este cara tem uma tatuagem de helicóptero na perna. Talvez seja um bom piloto. Você abre as algemas dele, mas ele confessa que mentiu. Ninguém ali sabe pilotar a aeronave. Só restou um paraquedas ali. O detento empurra você para o lado, pega o equipamento e salta. Nesse momento, você resolve soltar os outros também. O que fazer agora? Saltar sem um paraquedas? Tentar pousar o helicóptero? Se pousar fosse uma opção, o piloto não teria abandonado a aeronave. Se ele não conseguiria, você tem menos chances ainda. É preciso pular. Vocês estão sobrevoando o oceano, lembra? Outra coisa, o helicóptero está caindo. Então a altura já não é tão grande. Você se joga para a água e nada até chegar à margem. De repente, avista uma barbatana de tubarão. Ela está se aproximando rapidamente. O que fazer agora? A. Tentar nadar até a margem o mais rápido possível. B. Não nadar para lugar algum. Apenas ficar boiando sobre a água. C. Mergulhar e começar a balançar as mãos para afugentar o tubarão. É preciso parar. Se começar a fugir, o animal vai persegui-lo. Inspire muito ar e tente não fazer movimentos desnecessários. Ele vai embora em breve. Mas se atacar, vai ser necessário revidar. As guelras e olhos são os pontos fracos dele. Felizmente o bicho o deixa em paz e você consegue chegar à margem em segurança. Os vigias da ilha estão saindo às pressas da mata. Um dos prisioneiros que estava com você no helicóptero está se escondendo atrás dos arbustos e o chama para se juntar a ele. Para onde você irá? Deixe os vigias o prenderem e o levarem para a prisão. Não se esqueça da sua missão. Eles o vestem com uma camisa amarela e o levam. Você vê muita gente perigosa e se senta a uma mesa para almoçar. Há três detentos à sua frente. Um deles está planejando fugir. Qual? O cara com livro. Ele está usando uma lixa de metal como marca página. E também tentará escapar hoje. O túnel subterrâneo que sai da prisão em direção ao depósito fica debaixo da lavanderia. Você precisa dar um jeito de sair da sua cela e ir para lá. Para fazer isso, tem que pegar a lixa de metal e abrir o cadeado. Todos vão para o pátio tomar sol. Você está seguindo o homem do livro. Ele senta no banco e esconde o livro debaixo dele. Agora basta distraí-lo para colocar as mãos na obra. Você pode usar uma boia de basquete, halteres ou cartas de baralho. O que vai fazer? Você pode sugerir a ele que se exercite com os halteres ou que jogue baralho. Mas será difícil ficar fora do campo de visão do cara. Chame-o para jogar basquete e arremesse a bola para bem longe. O prisioneiro correrá para buscá-la. Enquanto isso, você pega o livro. Quando abre, a lixa de metal não está mais lá. Em vez dela, tem um pouco de dinheiro. Parece que o cara vendeu a ferramenta para outro prisioneiro. Você coloca o dinheiro dentro do bolso e olha ao redor do pátio. Qual dos detentos pode estar com a lixa de metal? Este cara está pressionando os dedos contra a manga da camisa. O que tudo indica é estar escondendo a lixa ali. Você começa a caminhar em direção a ele, mas um dos prisioneiros começa uma briga. Os guardas estão tentando impedir que uma rebelião aconteça. Em meio a esse caos, alguém bate na sua cabeça e você perde os sentidos. Ao acordar, está dentro de uma enfermaria. Ah, não. Resta pouco tempo para terminar a missão. As portas estão trancadas e há vários guardas caminhando por ali. Como conseguirá chegar à lavanderia? No canto do quarto, tem um carrinho gigante cheio de roupas sujas. Se esconda ali dentro e o levarão até o seu destino. Você se esconde em meio aos lençóis sujos. O zelador pega o carrinho e o transporta até a lavanderia. Ele começa a tirar os tecidos para jogar na lavadora quando o vê ali. E está prestes a gritar para chamar os guardas. O que fazer? Você tem dinheiro, lembra? Dá para tentar negociar o silêncio dele. Você arrasta uma das máquinas de lavar e encontra um alçapão debaixo dela. Aí entra nele e desce, passando por um túnel. Está muito frio, úmido e escuro ali. Finalmente você encontra uma pequena sala. Não há janelas nem portas. Só há paredes de tijolos. O que fazer agora? Não dá para voltar. Entre todos estes tijolos tem um que está descolado da parede. Tente empurrá-lo. Deu certo. Uma passagem secreta se abre e você a cruza. Depois desce uma escada e se depara com outra porta. Só que de ferro. Dá para ver um tanque de oxigênio com uma máscara ali perto. Você abre a porta e fica dentro de uma câmara de ar entre duas portas de ferro. Uma delas se fecha logo atrás e todo o oxigênio se acaba. Não dá para respirar, então você coloca a máscara. A segunda porta de ferro se abre e você passa por ela. Então avista três túneis. O primeiro está cheio de machados, lâminas e outras armadilhas em movimento. Descargas elétricas de alta tensão estalam no segundo túnel. E o terceiro está queimando com uma chama brilhante. Uma dessas ameaças não passa de uma ilusão. Qual túnel você escolherá? Não tem ar na sala, então não tem como existir fogo ali. A chama é um holograma. Não tem como existir fogo ali. Não tem como existir fogo ali. Obrigado.